Mais uma novidade, a Rode 30, uma roda de speed de alumínio com cubo Sentec, muito bacana, com fitas de aro da Sentec também, uma roda super bem montada, vem em uma embalagem muito bacana, para que não danifique nada do produto, então está aí mais uma novidade que a Sense está trazendo. E para fechar, mais um produto que combina muito com essas rodas, a Sentec está trazendo a bolsa de roda, uma bolsa muito bacana também, está levando aí sua roda de carbono, sua roda bacana para as corridas, se você não quer levar ela montada já na bike, está aqui uma ótima escolha. Com alças, com duas divisórias separadas, para que as rodas não tenham atrito, com uma bolsinha também para a blocagem, para você colocar sua blocagem aqui dentro, para não correr o risco de perder, até mesmo danificar. Mala de roda Sentec, uma novidade também, trazida pela Sentec, pela Sense, que já está disponível no mercado.